E aí pessoal, beleza? Vídeo novo aqui no canal Rivals Logar D, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs rapaziada Que você mais gosta aqui no canal Rivals Logar D, bora reagir a várias batalhas insanas que eu separei aqui pra nós rapaziada Bora lá reagir que eu já tô fazendo hora demais, só bora, bora arrumar aqui, calma Porque você sabe que o MC de ONF está ero, o que é que foi, tá igual com o de Poker, chegou no jurado e distribuiu o dinheiro? Não, pra você eu não dei um desconto, mas pra você ir embora lá pra São Gonçalo eu te dou até 50 conto Você não entendeu? E agora eu sou verdadeiro, quantas vezes você já me ganhou roubado, isso é um feitiço contra um feiticeiro Uau! 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 no verso não só que nessa você se fudeu só que eu sou o monstro o povo da forra é o sua rima não é boa pega o chapéu pra moedinha Boa 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 Uaaaaaaaaaaaaa Uaaaaaaaaa Uaaaaaaaaa Cara, cara É a mesma boca E quer subestimar Falou vai atirar Só que tá na pior FI27 Se você me atirar Eu rimo melhor E honra Tu tirou 5KL10 Só que eu estou achando Que você não está do hip-hop Você percebeu Você 5 e N10 No final Quem está ganhando É o hip-hop Sworklay oh Gajaj luxury Holmes Introduce 담 El Fall Ah Uh Itロ a somana macho a barreta maçã é uma boa Boa, boa! Boa, boa! Só bora! Uau! Uau! Boa! 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 Maneiro, maneiro, da hora, da hora Boa Boa Jogou na cara, hein Tiago Massano Eu não tenho 30, tenho 27 Seu pivete, toda vez que eu faço um verso Versace igual canivete Você já é fraco Então se acostuma Depois que cê cresceu, cê não rima um porra nenhuma Eu não rimei é das porra nenhuma Cala a boca, você nunca revigora É craque, eu acho que agora você nunca mostra a história Cê tem 27 E agora eu vou causar teu fim Cê pode fazer até 50 anos de idade Que cê nunca vai ganhar de mim Só que eu falo pra depois Nosso placar na aldeia Que eu saiba 4 a 2 Você ganhou mais Aqui é irrelevante Cê ganhou a pequena Eu levei a mais importante Você levou a mais importante Quando que isso eu não sei Agora eu já Vou te matar no meu mando Esse aqui é a lei Você tentou bater de frente Só que cê pagou de bosta Sempre que eu pisar na aldeia Eu vou ser o terror das respostas Tiago Massano Sinceramente Rimas em 3 2 1 Rima Essa diferença Eu sou adulto Você é feto O terror das respostas Contra o MC completo Tá ligado? E nessa cena em troço O título que eu mais ganhei Foi minha coroa Tá agulhado Da hora Da hora Rapaziada É o seguinte Essas aqui foram as batalhas Que eu mostrei aqui pra vocês Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 Deixa nos comentários Sugestões de temas E sugestões de batalhas Que vocês querem Que eu faça a reação Você quer que eu faça a reação De batalha antiga Ou de batalha recente Rapaziada Qual a batalha Que você quer que eu faça aqui Reação Mas É o seguinte Calma aí Vamos fazer o seguinte Vamos falar Vamos falar sobre as batalhas Que a gente assistiu aqui Que a primeira batalha Foi o Johnny vs. Leo Mano Johnny vs. Leo Pra mim deu Johnny E Johnny abaçou o Leo Brenos vs. Liu V Brenos ganhou do Liu V Essa batalha aqui Sela do Barreto Guri 90 Versus Yongui Yongui Kroi E Basque Pra mim deu Barreto Guri 90 Essa aqui foi Thiago Thiago Black Panther Apolo vs. Maria AJ e Kroki Pra mim deu Thiago Black Panther E Apolo Rapaziada E Thiago vs. Kroki Pra mim deu Thiago Thiago amassou o Kroki Rapaziada Foi uma batalha Insana Incrível Então tamo junto É nóis Falou essa Meu pilhão Mas deixa aqui nos comentários Quem você acha que ganhou Tamo junto Eu vou te dar um E aí Obrigado.